HP Prodesk G400 G3 Mini, tá? HP Prodesk G400 G3 Mini. Esse é o cara aqui, pessoal, que eu vou indicar pra vocês hoje, tá? Esse desktop pequenininho aqui, ele é bem pequenininho, tá? Ele é bem pequenininho mesmo. Eu vou colocar aqui um SSD pra efeito de comparação de 2.5 polegadas, ó. Então um SSD é mais do que a metade do tamanho dele, tá vendo? Então ele é pequenininho, cara, mas ele é muito bom, ele é muito bom. E ele foi feito especialmente pra pessoas que querem um computador, que não querem aquele trambolhão, aquele computador atrapalhando ali a mesa, quer encaixar ele no lugarzinho discreto, tá? Então ele é muito utilizado em ambientes corporativos, em escritórios, beleza? E assim, ele pode ser encaixado, pessoal, antes da gente falar um pouquinho dele, vou mostrar aqui, ó, ele pode ser encaixado nessas bases aqui, ó. Você pode comprar essas bases separadamente, ó. Ele pode ser trabalhado na vertical. Olha, olha como que ele fica discretinho aqui numa mesinha, ó. Nem parece, tá? Aí a pessoa olha, o engraçado desse cara aqui é o seguinte, aí a pessoa vai olhar isso e vai falar assim, ah, deve ser aqueles computadorzinho fraquinho, né, aqueles mini PC fraquinho. Tá enganado, esse cara é muito mais, esse cara que é mais forte que muito PC de mesa, viu? Já vou mostrar as configurações dele. E ele tem várias gerações, né, esse daqui é G3, tem o G3, o G4, esse G5, aí tem uns que tem USB 3.0, enfim, aí eles vão melhorando, né? Mas esse G3 aqui já é excelente. Olha aqui que bacana. Ele pode ser acoplado também atrás do monitor, ó, e ocupar menos espaço ainda. Tá vendo? Então, pô, ele é uma solução de escritório perfeita. Inclusive, vamos falar um pouco dele, ó, HP, HP classifica ele muito bem aqui, ó. Pequeno, mas poderoso. Sim, ele é muito poderoso, tá? Por quê, pô? Vamos lá. Esse cara aqui, ele tem um processador I5, esse G3 aqui que eu tô aqui, ele tem um processador I5 da sétima geração, que teve uma pontuação muito boa, tá? Eu até fiz o teste desse cara aqui, vai estar no canal. Então, baita de um processador I5 da sétima geração, com a terminação T, que ele tem um consumo um pouco menor pra rodar nesses caras. Ele tem aqui um sistema de ventoinha, você consegue sentir o ar saindo aqui, mas é bem fraquinho, que dá até pra enganar, hein? Dá até pra falar que não tinha aqui ventoinha, porque você não escuta barulho nenhum dele, tá? Porque esse processador tem um TDP de 35 watts, que é bem econômico. Beleza, pessoal? Então, ele é bem econômico, ele não faz barulho algum, tá? Não dá pra ouvir nenhum barulho, até engana, parece que realmente ele não tem ventoinha, você só sente colocando a mão aqui por baixo. Então, ele é perfeito pra escritório. Ele é leve, ele ocupa pouco espaço, ele é econômico, o processador dele tem a terminação T ali, que faz ele ficar econômico. O vídeo integrado desse processador é muito bom, ele bate aí, por exemplo, um Vega 11 de alguns Ryzen, tá? E assim, pessoal, e ele tem memória, vamos lá, vamos começar a brincar. Processador da sétima geração, com vídeo integrado legal, que é o Intel HD 630, que eu também fiz o teste desse vídeo aqui no canal. Ele tem 8 GB de RAM, vai vendo, 8 GB de RAM DDR4, e é expansível, tá? Tem dois slots aqui, eu posso subir até pra 16 GB de RAM, tá? Do tipo DDR4, e é expansível, usa a memória de notebook aí, que você pode facilmente abrir ele e colocar. Não facilmente, porque ele é meio chatinho de abrir, mas você pode levar pra alguém aí, se você não tem muito conhecimento, e fazer o upgrade nele daqui a algum tempo, caso você precise, tá? Mas 8 GB de RAM DDR4, pô, tá mais que bom pra tarefas do dia a dia, tá? Muito bom, DDR4, show de bola, tá? E cara, como se não bastasse, ele tem SSD M.2 do tipo NVMe, que usa a conexão PCI Express, ele tem esse cara aqui, ó. Esse cara aqui que tá nele, ó. Pô, brincadeira, né, pessoal? Brincadeira. R$250, só o cara é quase R$600, tá? Então, você pode expandir, colocar um SSD maior, trocar. Cara, é muito rápido. Por ter esse SSD, que é mais forte que esses SSDs aqui, mais rápido que esses SSDs satas, né? Os SSDs satas. Então, ele tem SSD 256 NVMe, M.2 NVMe. Então, muito rápido, muito legal a abertura de programa, inicialização. Ele abre em segundos aí o sistema operacional, beleza? Windows 10 original, licenciado, tudo certinho. 8 GB de RAM do tipo DDR4, beleza? Então, pessoal, esse cara é super bacana. Por isso que ele é pequeno, mas poderoso. A pessoa pode ver ele, ele pode não dar nada, mas ele ganha de muito desktop aí padrão, tá? Processador de sétima geração, i5, 8 GB de RAM DDR4. O vídeo integrado desse cara também é legalzinho. É um SSD do tipo M.2 para trabalho. Para o que você faz do dia a dia, trabalhar, escritório, é excelente, tá? Ele é muito rápido, prático, pequenininho. Consegue colocar atrás o monitor, embaixo. Colocar aquela basinha para trabalhar com ele na vertical, beleza? Vou tentar levantar ele um pouquinho aqui, ó. Aqui as conexões dele. Fone de ouvido, microfone, headset, né? As entradas USBs. Aqui a gente tem o VGA. A gente tem os HDMI, entrada de cabo de rede. A fonte dele aqui também, ó, piscando. Beleza? Tem gerações, tá, pessoal? Tem gerações que tem Wi-Fi. Esse daqui parece que não tem Wi-Fi. É só pelo cabo de rede. Mas ele já está aqui a geração 3. Tem o G4, G5, G6, que já traz USB 3.0. Já traz algumas features a mais, beleza? Mas esse daqui, pra mim, pô, tá excelente. Se eu ganhasse um desse daqui, isso aqui é de um cliente, tá? Se eu ganhasse um desse daqui, eu ficaria muito feliz, porque ele é muito bom. Muito forte, tem uma configuração bacana. É expansível, pode trocar SSD, pode trocar memória. E se adapta realmente a qualquer lugar. Super silencioso. Se eu não ouvi barulho nenhum dele. Não esquenta também. Tudo bem econômico nele. Show de bola. Gostei bastante. Se você está pensando em comprar um PC aí, um desktop, um PCzinho, um mini PC pro seu escritório, até mesmo pra sua casa, é excelente, tá? Uma indicação aí pra vocês, beleza? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado aí do vídeo, da indicação desse cara aqui. Tem o meu Instagram na descrição do vídeo. Se você está pensando em comprar, em adquirir, se você está pensando... Ou se você já tem esse cara aqui, na geração 3, 4, 5 ou 6. Deixa aqui nos comentários o que você acha a respeito, qual que é a sua experiência, se você gosta ou não, beleza? Que aí ajuda outras pessoas que estão assistindo o vídeo e que lê os comentários também, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Me segue lá no Instagram, Instagram na descrição do vídeo. Se inscreva no canal, deixa o seu like aí pra fortalecer. Um forte abraço e falou! Um forte abraço e falou!